Fala galera, é Caixa! Eu tô aqui pra dar uma dica especial pra você, minha amiga. Você quer fazer uma cirurgia estética? Ou você, meu amigo, quer comprar o seu carro ou sua moto pra trabalhar ou passear com a família? O Consórcio Multimarcas tem tudo isso pra você. Ligue agora, 3036-1666. Multimarcas Consórcios é líder em Minas Gerais e uma das maiores do Brasil. Ligue agora, 3036-1666 e faça um grande negócio. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho e nem pro Reza Bravo. A Chica Mãe era só... Era só BHC ou BHC. Era só BHC ou BHC. Então ele é desse jeito. E vocês não lembram quando ele encheu o papo? Que o Cruzeiro tinha mais patrocínio que o Corinthians? Vocês não lembram que vinha um banco português que ia pagar toda... Toda... Toda, mas toda a dívida do Cruzeiro? Vocês não lembram disso? Pra falar mentira assim, no raio que os partam, cara. E os caras ainda acreditam num sujeito desse. Os caras ainda acreditam num sujeito desse. Eu não acredito. Trabalhamos juntos, né, Sérgio? Dois anos juntos. Você me conhece bem, eu te conheço muito bem. Né? O Sérgio Nonato. Trabalhamos aqui mesmo na TV Horizonte. Aliás, o programa era até muito bom. Bom, vocês viram, prestem atenção no que fala um deputado, o Léo Portela. Muita gente já deve ter visto, mas é importante que a gente mostre pra você que está em casa acompanhando o programa e que nos prestigia todos os dias aqui. Você tem essa condição aí, meu caro Paulo? Tem a palavra do deputado aí? O Paulo acho que no meu... Tá ok? Então, coloca na tela, por favor. Escute bem o que fala o deputado Léo Portela. Nesse momento, eu venho aqui pra repercutir um assunto que está mobilizando a torcida do Cruzeiro em Minas Gerais. Hoje, pela manhã, o presidente do Cruzeiro disse que a revolta da torcida nas redes sociais acontece porque a torcida é paga, é financiada. São robôs da internet que criticam e que ele tem apoio dos quase 9 milhões de torcedores cruzeirenses para continuar no cargo. Olha, presidente, eu tenho que chegar à conclusão de que o senhor Wagner Pires está senil. Ou ele é psicopata. Ele é contumaz nas loucuras que pratica, nos atos criminosos que pratica à frente do Cruzeiro. A diretoria que destruiu uma instituição. A diretoria que trouxe vergonha a uma instituição de quase 100 anos, que é patrimônio dos mineiros. E esse senhor passa a correr risco de morte se continuar no cargo. Porque nós temos recebido pela internet várias mensagens no sentido de ameaçá-lo. Se não descer, se não apiar, se não largar o cargo, será certamente intimidado nas ruas. Esse homem não pode continuar à frente de uma instituição que é patrimônio dos mineiros. Wagner Pires está fora de si. Wagner Pires precisa ser interditado. Eu sugiro que a família dele tome alguma atitude para interditar esse homem que jogou o nome do Cruzeiro na lama, que está continuando a praticar os seus atos criminosos à frente daquela diretoria. E eu conclamo os mineiros, conclamo os cruzeirenses a se mobilizarem para exigirem que este criminoso deixe a presidência do Cruzeiro. Gente, meus amigos, muito grave esse pronunciamento. O que vocês me falam? Eu vou falar. Parabéns, Zé Portela. Pela primeira vez, pela primeira vez eu vejo uma pessoa que está entre, acima do nível da nossa sociedade que eu falo, por ser um deputado, ter coragem de falar isso. É isso aí que a torcida tem que fazer. Parabéns. Exatamente. Zé também tem plena razão, Wanderlei, e a colocação dele precisa. Precisa. Muito precisa. Agora eu quero que o movimento, a expectativa agora é que os órgãos competentes que façam o movimento, dentro do que ele colocou, ele chamou o presidente do Cruzeiro de criminoso, e que a partir daí nós tenhamos, através do Ministério Público, através do Ministério Público e de um órgão, nós temos que haja um movimento para que realmente haja uma pressão e o Wander renuncie, entregue o cargo, né? Porque o momento não é propício mais para ele continuar na direção do clube. Não, a pouca vergonha está tão grande lá que o Ronaldo Granata, que era um cara proibido, proibido, estacionar o carro dele na série do Cruzeiro, ele não podia. Proibido, como segundo vice. Foi barrado na entrada da toca, não entrou na toca, já falei isso aqui dez vezes. Estacional, calma, pois nessa reunião não fizeram o Ronaldo Granata. Ele jogou bola, onde é que você jogou, Ronaldo? Pelo amor de Deus, me fala se você jogou com o Carlos Cruz, que foi bom de bola. Fala se você jogou no tempo do Melani, lá no Caissara, que era fera. O Aelto, quando tinha joelho, Wanderlei, onde é que você jogou? É o diretor da base do Cruzeiro, mandou embora o Amarildo hoje. O afilhado de Itaí Machado foi mandado embora por ele. Agora você vê, o Ronaldo Granata, olha o tamanho que chega a falta de consciência, a falta de consenso. Lembre-se... Sujeito proibido de conversar com os caras, gente. Proibido, Aelto. Esteve aqui no programa... Esteve aqui, falou, meteu o pau nos caras, meteu o pau nos caras. Onde é que está a vergonha? Onde é que está a vergonha? Isso que eu queria saber, pô. A decência, a compostura que a gente sempre fala aqui. Não se esqueça que o que estava na base vai comandar o profissional, que é o Márcio. Agora, é outro. Vocês podem me informar onde é que ele jogou? Chupou laranja com quem, né? Ele andou na janela? Eu sei que ele fez... Ele não precisa que ele é rico. Mas ele fez muitas viagens pra Europa com a categoria de base. Aliás, não foi só eu não, viu, Márcio? Foi só você. Outros fizeram também. O negro que não conhecia Nova Lima foi conhecer a Europa, as custas do Cruzeiro. Não ia a Nova Lima, mas foi pra Europa dois anos seguidos. As custas, tudo as custas do Cruzeiro, Aelto. Ele é um bom gestor, né? Pra cuidar dos negócios dele. Pra cuidar dos negócios dele, que é o Márcio atacado. Agora que ele passa o mesmo, agora, em favor do Cruzeiro. Não tem que falar no Cruzeiro há muito tempo, Milagro. É que não use o que os outros estão fazendo. Todos os outros que passaram, nas duas últimas décadas que passaram pelo Cruzeiro, simplesmente usaram o clube. Ô, Melani... Simplesmente usaram o clube. Melani... E o Márcio não precisa disso, não, viu, Márcio? Você sabe perfeitamente disso. Você sabe perfeitamente disso. O senhor Márcio está no Cruzeiro, em gestão, desde a época da diretoria anterior. Ele trabalhou com o doutor Juvan. Foi da gestão de Juvan. Ele já concorreu. Na base. E se ele foi diretor da base, a base... Eu, inclusive, na época, nos Estados Unidos, eu cheguei a fazer uma reportagem com ele quando ele foi candidato a presidente. Ele foi como opositor. Aqui, conhecedor tanto de bola que ele que dispensou o Bruno Henrique... Não, era bom que ele viesse se defender e falar aqui, aparentemente, pra gente, porque é o seguinte, o que é que essa base, gastando 20 milhões, 22 milhões por ano, fez na gestão dele e agora? Deixar muito claro aqui. O espaço está literalmente aberto pra qualquer um. Qualquer um com o maior prazer. Ronaldo, você agora não tem muita coisa pra falar, não. Eu te dei uma hora de programa aqui. Os outros que quiserem vir aqui, o espaço está aberto, mas aberto mesmo. Fala aí, tem mensagem aí, não estão nem lendo as mensagens, pô, foi. Pois é, a gente tem que falar que o Cláudio de São José, ele está refletindo justamente as opiniões aqui da mesa. Ele está dizendo que está com muito medo dessa diretoria acabar com o Cruzeiro. Eu me lembro aqui do presidente, né, do Wagner, a rainha da Inglaterra, né, como diz o Zé Perrella. E ele quer ser a rainha da Inglaterra, eu já disse. Ele dizia que sobrou pra ele o bagaço da laranja, e eu estou imaginando o que eles estão deixando agora pra frente. É o esterco? A base do bagaço, o que é que tem aí? É o esterco. Ah, é o esterco. É o esterco. É o que está sobrando agora. Ah, para tampar os pés das peças. É, porque não tem lógica, não. O que está acontecendo no Cruzeiro é vergonhoso e tem que ser tomado qualquer tipo de medida. E é négica, não adianta ficar enrolando muito tempo. Ah, Elton, e se vier uma intervenção hoje, se for para o bem do Cruzeiro, que venha essa intervenção, que venha logo essa intervenção, tira essa turma toda, limpa o beco, limpa a área. Não tem outro caminho, Ramon. Desinfeta tudo, porque tem que tirar e desinfeta. As cadeiras têm que ser todas desinfetadas. Todas. Antes que eu me esqueça, estou mandando um forte abraço para o meu filho, que está lá no México, assistindo o programa em Águas Calientes, a cidade de nome Águas Calientes, um milhão e meio de habitantes, gerente de uma grande churrascaria. Um forte abraço, meu filho, Luciano, que Deus te dê toda a saúde do mundo. É, o Ramon. E assistindo a gente. E também, em Urucânia, tive o prazer hoje de falar com os dois conterrâneos, Mário Totti, grande e baixinho. Estou com a camisa do Cruzeiro para dar para ele. Mesmo na segunda divisão, ele vai ter até a camisa. E o Luiz Triexa. Eu não estou aguentando o meu primo, não. Ele é tão frambenguiz, que é dizer que ele é Triexa. Luiz Triexa Gonçalves. Lamparina. Um grande abraço para vocês aí, Urucânia. Transmito o meu abraço a todos os meus conterrâneos. Fala, Melani. O quadro do Cruzeiro, onde você liga hoje nas redes sociais, onde você está vendo uma TV, são muitas críticas ao Cruzeiro, mostrando um quadro muito pessimista em relação a tudo que está acontecendo. Mas também nós temos de registrar, pela experiência que nós temos, principalmente o Ramon, que já trabalhou lá dentro do Cruzeiro, e eu também já trabalhei fazendo cobertura pelo Estado de Minas. É o seguinte, meus amigos, o Cruzeiro é grande demais. Ele é tão poderoso, tão poderoso, que ele vai sair disso. Ele vai sair. Os homens, os homens que são comprometidos com o futuro do Cruzeiro, com a grandeza desse nome, eles vão assumir o Cruzeiro. E o Cruzeiro, mesmo que o Wagner tentando resistir, vai chegar uma hora que ele vai embora. Ele vai chegar uma hora que ele vai embora. Pode ser no voto, pode ser não sair, o desejo dele é continuar como a rainha da Inglaterra. Se ele continuar até agora, na próxima eleição ele está fora e essas pessoas vão reerguer o Cruzeiro, colocar o Cruzeiro dentro da grandeza que ele é. Mesmo que ele caia para a série C, como as pessoas estão dizendo aí, que corre esse risco. E eu acredito que corre mesmo, é perigoso. Nós vamos para mais um intervalo e vou até só acrescentar o que você falou. Cruzeiro só não quebrou ainda, não quebrou definitivamente por causa dessa grandeza que você falou. Só não está, não virou pó, não virou cinza por causa da grandeza que esse clube representa. Mas, Ramon, os grandes da história do futebol brasileiro já viveram situação como essa. O Flamengo, todos eles, Corinthians e tudo. Você lembra da época lá do, como é que chama, que ele já morreu, foi presidente do Corinthians? O Corinthians estava numa situação terrível. Vicente Matheus e tudo, e recupera. É a grandeza do clube. Vamos embora, para o intervalo, porque a Multimarcas, o seu consórcio multibrasileiro, está chamando para mais um intervalo comercial. É muito rápido, voltamos já.